Há pouco o prefeito Cícero Lucena, a CEMOB e os diretores do grupo Havan firmaram um termo de colaboração, uma parceria público-privada, investimento de R$ 530 mil em mobilidade urbana, que consiste no alargamento, uma terceira faixa de enrolamento nas ruas Estevão Gerson, Benício e Oliveira, que ficam paralelas a Ailton Souto Maior, um dos importantes corredores urbanos para o bairro de Água Fria, José Américo, Mangabeira, Cristo Redentor, além desse alargamento também com toda a padronização, melhoria na infraestrutura de calçadas, acessibilidade, enfim, mais um importante equipamento, fruto do diálogo, da credibilidade da gestão do prefeito Cícero, que apenas neste primeiro ano, naquele entorno, já investiu mais de R$ 1 milhão em obras de mobilidade urbana. Agora, secretário, a partir de quando e como serão essas mudanças a serem implementadas na Avenida Ailton Souto Maior? A previsão é no início do dia 6 de dezembro e a duração de aproximadamente 60 dias desta obra, repito, que tem como um dos principais objetivos distribuir o fluxo de veículos, que hoje é praticamente concentrado na Ailton Souto, gerando retenções, gerando lentidão no trânsito, e a partir do momento em que houver justamente esse alargamento, essa melhoria da infraestrutura da Benício Oliveira e da Estevão Gerson, a tendência é que as pessoas poderão procurar esse outro corredor de qualidade, gerando, repito, uma racionalização no trânsito. Ali temos universidades próximas, temos o centro administrativo de João Pessoa, temos o viaduto do Cristo Redentor, enfim, um local que a prefeitura tem tido um olhar especial.